Música Candidatos aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Saúde que já foram convocados se apresentaram nesta sexta-feira para entrega de exames e laudos à junta médica antes da nomeação oficial. Em Rio Branco, o atendimento aconteceu na Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha, no Distrito Industrial. Na capital foram avaliados os candidatos aprovados para as vagas dos municípios do Vale do Acre. Em Cruzeiro do Sul, a junta médica avaliou os convocados para os municípios do Vale do Juruá. Além dos laudos e exames, o edital de convocação exigiu também a entrega de documentos pessoais e certidões negativas. Música Música